Quando estamos na montanha, é como se a nossa vida tivesse parado por uns dias. Desde a concentração no ski, à adrenalina, à qualidade da neve e estas paisagens incríveis. São dias especiais e únicos. Isto porque conseguimos juntar desporto com a natureza na melhor companhia. Para mim, enquanto conseguir, tentarei estar aqui sempre que puder, porque são os melhores dias do ano. Música 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 Aproveitar a gastronomia local. Almoço rápido, para aproveitar o dia. Vir com pessoas que gostamos, vir com família e com amigos. Música Música Ser os primeiros a chegar às pistas e os últimos a sair depois de uma cervejinha. Música 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 Música